O pastor diz pra mim assim, olha A gente vai A parte do culto Ou chega na hora da palavra Não, porque você vai fazer pra ele Eu? Sim, você E eu não posso ser covarde, né? E eu falei assim, ô É Incrédio fortalecido Pra vencer desafios E o senhor falou pra mim Irmão Eu vou, você fez desafios mais uma vez Não vou ficar em piscina Eu não vim preparada pra trazer palavra hoje E o senhor mudou É a sua palavra pra ele Quando eu falei, senhor Eu não sei o que dizer Eu não preparei nada Quando ela falou comigo, eu falei, senhor Eu não quero falar, pedido Porque eu não posso deixar de falar da tua palavra Mas eu quero saber, o senhor tem pra falar E o senhor mandou dizer assim Os mentrodos e covardes E volve E eu falei assim, senhor Eu sou o segredo de Carvazinho Eu não posso dizer o segredo de Carvazinho Mas o senhor falou Eu, eu Quando eu li essa palavra Ou vai, eu disse É aquela pessoa que não assume As suas intenções Tem alguém aqui assim Tem mais que mudar hoje Porque na verdade Essa palavra não é pra você pegar Sua vida agora e mora Pra sua casa, não É noite de transformação Deus tem poder Pra transformar O medroso E o covarde Deus tem poder É pra mudar você Irmãos, eu não sou uma pessoa Que antigamente Eu tinha muito medo De tudo E quando eu falava Olha você Irmão, quando eu fui um gita Missionária da igreja Eu falei, senhor Eu não quero ser missionária E o pastor, o Gil Eu não sabia que ele E o Gil Eu falei, senhor Eu não pedi o senhor Pra ser missionária A responsabilidade é grande É um covarde É assim Quer fugir da responsabilidade De falar de Deus O covarde Quer fugir da responsabilidade De dizer o que Deus fez Na sua vida Mas eu falei, senhor Ainda que eu não tenha condições Hoje Irmãos, eu passei Um bom período Da minha vida Um bom período Eu fui fugir E a missionária Mais ou menos Em 2006 Irmão, eu fui missionária A covarde Mais ou menos Nos dois anos E eu comecei a perceber Que a minha vida Andou pra trás Eu comecei a perceber Que as coisas Já me estavam caminhando E eu comecei a dobrar O joelho Apareceu O que é que está acontecendo E Deus falou Você é covarde Em quem pôde a mão Morar a glória Pra trás Não é dinheiro de mim Não é dinheiro Pra sempre Me esperar O microfone Dizer Deus mudou minha vida E vai mudar A custódia Se você não quer Passar no vento Se você não quer Passar na prova Se você não está Passar no escosto Aterrear Para o meu reino É infano E eu falei Senhor Eu quero Eu falei Igual o pai O pai da igreja Mas só ajuda A minha incredulidade Irmãos O metrôsmo Ele tem falta De coragem Eu imagino Na época Do Gideão Que ele falou Que ele falou Os metrôs e o combate Eu acredito Ele tem pessoas Que disseram assim Eu não conheci Correndo Que a pessoa Metrôs É pessimista Já percebeu? Olha irmão A gente vai fazer Um reforme assim Vai ficar caro Irmão O uniforme Passa desse jeito Vai faltar Não vai ter dinheiro Pra fazer Pra todo mundo Vai passar Quando chegar E a luz O medrôsmo É assim Que ele começa A querer ficar Paz E moço Porque ele não tem Coragem De montar Cara de super expressão Ele não tem Coragem De dar o rosto Pra bater Como diz o ditado Ele não tem Coragem De se posicionar E estar de frente E começa A gente vai De frente Cuidado Você pode Cari Cuidado Mas pode Não tá certo Será que o congresso Vai acontecer Mesmo? Será que o fulano Vem? Será que ela Partiz Vem mesmo? Será que a gente Vai conseguir Cantar É sino Não É sino É alto É sino É chato É desse jeito Para aquele jeito É carido Posicione-se Diante de Deus E ele vai Fazer Acontecer A tua vida Vai O medroso O covarde Bom Eu quero que Eu quero acreditar Que se tem algum medroso Covarde Aqui nessa noite Ele não vai fugir da guerra Você não vai fugir da guerra Você não vai olhar pra trás Quando acabar o congresso Ele é o último Não Você é a lente Esse meu congresso É o último Eu não vou mais continuar Porque eu A liderança é assim Porque eu sou assim É aquela assim Quando eu nasci assim Quando eu morrer assim Não tem jeito Porque eu sou assim E não adianta Querer me mudar E com o meu Vai te mudar Porque eu sou desse jeito E a irmã fulana Falta aquele jeito Eu não suporto Então eu sou uma pessoa Que eu falo na cara Errado O crente não tem razão Você não tem razão E te justifica É o teu Deus É ele que erra as suas causas É ele que interessa por você Ele vem para a tua frente De tanto vitória Aleluia Eu fiquei olhando aqui As irmãs cantando E eu fiquei pensando assim Irmão Que é bonito De parabéns Tá bonito E eu fiquei falando assim Se eu não tivesse a orquestra Eu falo Tá bem Como isso? Então tem que ter base Tem que ter as vozes Tem que ter o vocáculo Tem que ter alguém Para reagir todo mundo Irmão Eu vou dizer uma coisa Para você nessa noite Eu não sei se você é 99 Eu não sei se você é 200 Eu não sei se você é 122 Eu não sei Eu não sei qual é A tua posição Entre os 300 Mas uma coisa Eu estava dizendo para você Você é grande Você é rei O Senhor te escolheu Para essa guerra E você não tem o direito De voltar atrás Você não tem o direito De olhar para trás Você não tem o direito De parar no meio No caminho Porque o Senhor te escolheu Porque o Senhor te chamou Ela era o trabalho Na plantina Que tudo eu não sou Não sei Mas o Senhor te escolheu Ela era uma senhora Tentando arrumar a roupa Eu sou louco Eu não sei Mas o Senhor te escolheu Ela era uma senhora Está aqui ensaiando E a partidura tem que fazer E tem que ler E tem que aprender Qual o mundo Eu só não sei Mas o Senhor te escolheu E que Ele é contigo E que Ele deseja E a partidura E a vitória É Tua 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 Eu já pensei Que isso Mas o Senhor Eu não sei Como eu sou Eu venho porque Alunos homens Aí perdeu o papel Eu falo assim Como Deus faz Pô, foi Deus Não, você fala Foi Deus É uma O Senhor O que Ele quer É uma O Senhor faz Do jeito Que Ele quer O homem faz Plane A resposta Vem de Deus A minha A gente Mulher Eu vou falar Que mulher Igual que um cachorro Eu não falei Ah, não quer ver Eu não falei Não, a Maria 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 Mas a Maria A gente Marcou Ela não foi Ela não perdeu Ela não escutou Oh, irmão Você não conhece Particular Deus O Senhor O Senhor É um homem O Senhor É um homem O Senhor Eu pense Imagina Que vem aqui na frente Pra te quebrar Pra você entender Que a honra é dele Já passei No mês Na igreja Não, eu já falei Eu sou um ser humano Normal Já passei No mês Na igreja No bastão Parque Agora eu quero chamar aqui umas pessoas que eu gostaria de honrar E chamou o fulano, chamou o ciclano, dona E chamou o outro, eu falei, opa, aleluia Aleluia, olha aí, um fulano de topo ao lado E um fulano de topo ao lado E gente, pessoa que chamou ontem O pastor deixou a mão na frente pra honrar Eu já estou na igreja de 16 anos, acabou, até minha vez E o senhor falou comigo assim Compense em estar aqui Você entendeu? Você está entendendo? Não, mas eu, ei, compense em estar no grupo Você compõe os trezentos Compense em estar na presença de Deus Você compõe nesta igreja Porque eu ouvi ela dizendo que o tema não vai para as mulheres O tema é para a igreja Se derram um barquinho que é meu É ele quem manda, é dele que vem, é a ordem de Deus Se mandar sopra sopra Se mandar cantar cana, o quebra Se mandar fitante ao ar do fique Se mandar roubar o ouve É Deus quem faz a palavra sério Imagina se o povo brasileiro de Deus Tá ficando louco de madrugada Pega uma tocha, quebra a cama e grita Qualquer coisa de louco Não, o pastor falou que a gente aqui Não, o pastor tem a sensação Amor de Deus Não tem nada a ver Como se fosse eu Eu ia fazer desse jeito Eu vou te dar um conselho Qual a sua posição Com o dado Porque Deus não tobrai de você Eu já vi Tem várias músicas que dizem Para não colocar no tiro de Deus Você já ouviu? Toca na mão Deixa que ele vá Com o jogo Não fala não Deixa que ele vá Acho que ele só está ruim Não deixa o que Deus vai fazer É comer em Jeová Agora você Cuidado Quando eu começar Quem disse que era pra quando o pastor O pastor Marcos Eu falei Ele é meu pastor Independente do que estão dizendo que ele é Ele é meu pastor Tá preso Mas é meu pastor Ele que me ensinou Dizendo pra minha mãe Aonde você chegar Honre a igreja Não importa aonde você esteja Eu vejo aqueles irmãos bem comportadinhos Eu vejo aqueles filhos assim arrumados Eu vejo nem confio Nem quem é tanto Proletra cá Quando eu chego em outras igrejas E vejo Mas o Senhor Instruiu ela E falou Aonde você chegar Honre Independente de como esteja Que se for a igreja Sem praia de Deus Você é curtinha Honre Se for aquela igreja Você está vendo Que está tudo fora do lugar Deixa Deus fazer Do jeito que Ele quiser Faça a tua parte E é por isso que eu digo Eu não sou melhor E não me sinto melhor Eu vim aqui pegar minha roupa Pegar minha doutrina Eu vim falar de Jesus Eu vim falar do Corteiro Pascoal Eu vim falar daquele que morreu Por amor de você De mim Eu vim aqui falar daquele Que ressuscitou Aquele que foi lá no inferno Aquele que tomou a chave No inferno e na morte Aquele que pisou na cabeça De satanás Que tomou a chave De todo o poder Todo o poder Habitado no céu e na terra É dele que eu tenho que falar Nesta noite Cara, eu estou ficando bem constrangido Toda hora eu olho pra você Eu sou casada, viu? Bem casada Meu esposo já me conhece Mas o Espírito de Deus Eu vou dizer pra você Que você é escondido Bom, eu não sei O que você está fazendo Eu não sei onde você anda Eu não sei quem é você Mas o Senhor tinha escolhido E o Senhor tinha escolhido Uma obra grande Eu vejo você liderando Eu quero dizer uma coisa pra você O Senhor vai tirar algo De dentro do teu coração Eu não sei quem é o Senhor Não me revelou Mas existe algo dentro de você Que vai repetindo Que você tenha um contato maior com Deus O que o que Deus quer fazer com você É grande E não pode ter sombra Não pode ter dúvida Não pode ter variação de pensamento É você dizer Deus está dizendo E Ele vai dizer É você enquanto Os meus dois milagros Que fazem com você E vai fazer espanho Não vai chover E não vai chover Vai acontecer E vai acontecer E eu vou fazer com Deus E eu digo pra você Uma coisa nesta noite Comece a se estreitar com Deus Comece a clamar por Ele Na madrugada Comece a colocar a tua vida Na presença de Deus Chame a tua família E comece a orar Porque Deus vai te lembrar Só que a paz não pega Ele tem um estranho Pra revelar na tua vida Esta igreja vai ver Não posso apenas te cumprir mais Mas Ele vai fazer Porque Ele não te ama Eu não sei se é você Que vai matar Zeba E Salmona Que eram o jeito E afrontaram de Deus A gente não se luta A palavra de Deus Foi clara É simples Permaneça Não sou o momento Se Deus te chamou Para interceptar Não queira levantar a cabeça Do meu inimigo Deus vai ser o outro Eu tenho uma filha Que eu vou falar Do zelador Eu já fui zeladora De igreja Que mamãe era E eu Não deixava a mamãe sozinha Eu ia com ela E as vezes Mamãe pela mão Porque eu disse Eu ia sozinha Não tem vergonha não Eu limpava a igreja Cantando Eu só tinha diferença Quando eu limpava a igreja Irmão, incrivelmente Eu não sei que fazer diferença Não tá com microfone na mão Eu fazia diferença Quando eu tava limpando a igreja Porque quando eu limpava a igreja Eu falo assim Você limpou a igreja Dia tal Eu pensei Olha, eu senti A presença de Deus Que eu tava cantando Irmão, as vezes Eu lhe lhe vai dizer Senhor O Senhor me fez Uma promessa Lá no complexo alemão Lá no complexo alemão Eu disse Senhor O Senhor me fez Uma promessa Eu disse Senhor Eu não quero mais ficar aqui Eu quero que o Senhor Faça tudo O Senhor me prometeu E eu Quando eu estava limpando E eu varrendo E passando pano E lavando banheiro Eu dizia Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o meu ser me controlar Só então há de ver Que o Senhor Revolveu Quando eu vou deixar me voltar Eu falei Ele falou assim Senhor O Senhor me chamou Para isso O Senhor diz que Eu ia Irmão O Senhor diz Eu ia ser conhecido Para o Canadá Eu falei O Senhor está procurando Irmão no tráfego Moradora no complexo Para o irmão E o Senhor Não tem condição Mas mesmo assim Eu estava lá com um palete Mesmo assim Eu estava lá com o filho Quando tudo Perante o Senhor Estiver E quando Deus Ele É simples Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando Tudo Deixares Voltar Quando Tudo Deixares Voltar Quando Tudo Deixares Voltar Voltar Vem, vamos lá Veja o Senhor Espere nele Confia nele Deixa o amor nele Eu tinha 16 anos Eu saí da casa De meus pais Fui morar Na dúvida Mas É Dias Meus pais me permitiram Reclamar E eu Tive Tive Contro Real Com Jesus Eu entendi Que eu Tinha que Parar De ser Filha De crente Eu entendi Que eu Tinha que Deixar De ser Filha De Pastor Eu tinha que Ser Ser De Jesus O pastor Falou Para mim Eu vou Para você Eu não imaginava Sabe a palavra Você fala assim Deus falou Você fala assim Não Não E não Pensa no Quanto de gente Que você tem A igreja Inteira Diz Pastor É furada Pastor Não vai Dar sério Essa Não tem jeito Essa roupa Vai assustar Porque Cantor É assim Ou você tem A voz Bonita Ou você É bonita Ela não tem Olha Que filhação Ela não tem Aparência De notora Quer dizer Ah Vamos falar Satanás Eu vou Com Jesus Não fala Eu vou Com Jesus Você pode Até não Ter força Você pode Não ter Dinheiro Você pode Até não Ter saúde Você pode Recapriar O nome dele Você pode Estar aqui Igual o Gabriel Irmão Todo mundo Vem Eu não preciso Eu não preciso Estar no fraco Todo mundo Vem que existe Um problema Mas querido Olha aqui Eu não estou Guiando Eu não estou Querendo Eu quero Eu quero Dizer uma coisa Para você Irmão Tá aqui Pafusco Eu não sei Nenhum Você está Mas está aqui Mas está aqui O irmão Vem aqui Adorar Deus De repente Você está Ele bem Andando Pé Com a perna Boa Você tem De repente Condição De pegar Um ônibus Mas você Não quer Ir Você não Quer Fazer É Tendo que Dizer uma Coisa Nesta noite Tente Ser Covarde Tente Ser Petroso Ponha A mão No arado Que Deus Vai Te honrar Hoje eu tenho um disco de ouro Eu tenho um disco de pratina Obrigada Irmão, é a sensibilidade É um declarador Eu sou independente Quem faz isso é Jesus Eu conversei com amigos meus Que estão lá na gravadora A grande aí Fala pra mim Eu não tenho disco de ouro ainda Fala, eu tenho um 10 Mas são meus amigos Eu não falo O que eu quero que você entenda É que Deus faz O Senhor faz De uma maneira sobrenatural Não só maior, tá, nem um favor Ele faz Sexta-feira, meu esposo O que eu te pego, meu filho, por favor O esposo bonito, né, gente? O que eu te pego, meu esposo? Sexta-feira passou mal? Ele esmaiou Eu tô gravando ele, esmaiou Esmaiou, coitado Ele machucou a testa Machucou aqui Cortou a boca Pegou um fio doce no chão Ouvi, falei Amor 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 Quando eu não ouvi, você já colocou a minha costa Eu falei É, eu tava fazendo o queijo no chão Branco com o papel E eu peguei Tinha um amigo meu Não, eu não sei Eu também não Porque Homem já viu, né? Ah, não Tô morrendo Eu quero que o meu filho nascesse Por isso que eu quero que o meu filho nascesse Por isso que eu quero que o meu filho nascesse Oh, meu Deus Não deixa o meu bebê Calma, você não vai morrer Eu não vai me deixar Essa altura do campeonato E o meu filho não vai rir Eu já vou fazer isso Ele veio pro hospital E ele chegou lá Só de vai Eu de novo aí, gente Eu agora tô falando sério Não é bom plumeira, não Eu acho que ele tá passando um monte de verdade agora, hein? E eu tinha uma olhada com a agenda Alcântara Não, o povo de São Gonçalo Niterói, Alcântara Eu já ouvi por aqui É uma moça incondicional, viu? É verdade Não, é verdade Igual ele falou assim Mãe, quinta-feira Sexta-feira você vai estar Em São Gonçalo Alcântara Falei Sábado Sábado você vai estar em Santa Cruz E domingo São Gonçalo Terça-feira São Gonçalo Tá bom estéril Sábado Eu não quero vir a nada não, meu irmão Ele não dá pra mim, né? Porque a gente quer Tem que ter uma mentira do lado E deixa no meu canto Eu vou ajudar a Jesus Tá bom Eu tenho muita trota Eu tenho que ter uma mentira do meu jeito E eu fui pro hospital com ele Já tô terminando Eu fui pro hospital com ele E falei Eu vou cantar Eu tenho que cantar O que é que eu faço? Ele eu não sei Ele foi melhorando Eu falei Meu amigo Fica com ele Porque eu vou cantar Vou ter compromisso com Jesus Pessoalmente Eu acredito Não tem como eu ir Porque o meu esposo passou mal E tal E é isso E eu tô sentindo um pouquinho de dor Porque tá bem Bem no início E eu E ele para dirigir pra mim É cansativo E eu falei Se eu fosse médico Deu me levar E o Senhor me levou Eu vou ver o nome do Senhor Quando eu cheguei As casas voltaram bem Tá tomando medicamento Mas o Senhor está conosco Eu sou valente Eu sou de Jesus Ele é a minha força Ele mudou a minha vida Nos conhecemos Já não é de funk Pensa Na verdade Eu fui conhecer o primeiro Eu fui lá pra cá Irmã A gente já me escolhendo, né? Não Eu quero ver ali Tá pequena Eu fui achar lá no baile funk O pastor lá falou pra mim assim Vamos pegar no baile funk Eu disse Vamos Moça, eu não sabia Que lá naquele baile funk Tava fome Fumando amor Tirando cocaína O meu esposo O meu esposo O meu esposo tava com um fuzil Com um pistola Nunca tô imaginado Essa noite Ele vai conhecer de você O meu esposo Ele vai conhecer de você um valente Um corajoso Um corajoso Um corajoso Sei É bem assim É tão difícil suportar O meu corajoso O meu corajoso E essa lágrima olhar Não sabes mais o que fazer Nem penso para onde A única certeza é que chegou O meu corajoso E esse É tão difícil suportar O meu corajoso E essa lágrima E essa lágrima Eu nem penso para onde Em penso para onde Hoje Deus vai te fazer Ele é feliz, vai te levantar tudo no rosto De repente fazer um caso novo Vai mostrar pra todos os seus inimigos Eles sempre recebem contigo E eles viram chorar e vão dizer O que é que você pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, eu vou te ligar E você vai cantar do outro lado Um milionário, vai lá, vai lá, vai lá Só o Senhor Vem, só Deus é o Senhor Feliz, só Deus é o Senhor Mais que vencedor Só o Senhor Só Deus é o Senhor Se eu te proibir, eu se considere mais que vencedor Eu queria saber se tem alguém pra aceitar Jesus aqui nessa noite Eu queria saber se tem algum valente Alguém que não seja pedroso, que não seja covarde Que não seja tímido Que não queira voltar pelo caminho Mas que ele está no caminho Que queira ganhar conosco E alguém vai aceitar Jesus nessa noite? Você quer aceitar Jesus nessa noite? Você quer aceitar Jesus nessa noite? Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem, eu vou olhar com você Vem cá Eu vou olhar com você Eu creio em Deus que eu sigo Eu creio em Deus que eu sigo Eu creio em Deus que ele tem poder de mudar a tua vida hoje Aleluia Se você já tentou uma, duas, três Tenta hoje de novo Já tentou sete, tenta oitava Deus vai mudar a tua vida Eu creio nisso Aleluia 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 Irmão É a família É a família